E vieste de onde? Leiria. Para ver o Adilson? Sim. Sim senhor, isto é uma amizade de seis meses e comeu uma francinha. Comeste a francinha? Duas. Duas? E a esposa? Também. E então receba com uma grande salva-palmas por favor o próximo comandante Adilson. Vamos! Vamos lá! Vindo diretamente do outro lado do Atlântico. Boa tarde, boa tarde. Ontem comi francinha, francesinha, francesinha. Eu fiquei pensando em comer uma tal de malta. Que toda hora eu falei malta pra cá, malta pra lá. E eu fiquei, é uma hora eu peguei essa malta. Depois eu descobri que essa malta é uma multidão. Gente, boa noite, meu nome é Adilson. Eu sou do Brasil. E é o seguinte... Quando eu era pequeno... Como é que fala? Quando eu era pequeno, eu tinha uma grande mania, sabe? Uma mania de ficar... Falava e ficava chupando os dentes assim. Cada palavra que eu falava, eu falava assim... Mãe, a minha irmã tá brincando comigo. Tá bom, eu vou falar pra ela parar de brincar. Mas para com essa mania de ficar falando... Coisa feia, menino. Coisa ridícula. Para com isso. Ah, tá bom, mas eu não consigo. Nisso... O meu tio ia lá em casa no fim de semana, né? Eu falei... Mãe, eu posso pedir uma psiquiatra por um motivo? E era costume. O sobrinho pedi presente, né? Aí minha mãe falou... Depende. Se você parar com essa mania feia de ficar... Chupando os dentes para dentro... Você pode pedir sim. Tá bom, eu vou parar. E nisso eu parei. Eu fiquei naquela agonia, naquela situação... E segurava, e segurava, e segurava um lado... Segurava com o outro... E o dia não passava, a noite não passava... Aí chegou outro dia... Aí meu tio chegou. Meu tio chegou na sala e tal... Tá conversando com o meu pai... Com a minha mãe... Eu lá na sala, naquela aflição, naquela aflição... Teve uma hora que eu não aguentei... Eu digo... O senhor me dá uma bicicleta? Ele falou... Dó filho, dou sim. O senhor me dá uma bomba? Ele falou... Que bomba? A bombinha deixei pneu para fazer... A nossa situação no Brasil... Pelo menos a minha... Era tão crítica, tão crítica... Que às vezes eu ia para um restaurante... E eu chupava os dedos dos clientes. A nossa situação, às vezes, era tão grande, tão grande... Que... Tinha dois gatos e três ratos. Para economizar... A gente dispensou os gatos... E ficou acusado... Porque eram mais baratos. Durante 90% da nossa vida... Lá no Brasil... A gente comia picanha com casca. Você sabe o que é picanha com casca? Não. Ovo. Aí teve uma hora que a gente cansou de ficar... Pobre no Brasil... Eu falei... Você quer saber de uma? Vamos para Portugal... Porque pelo menos em Portugal... A gente vai comer... Vai comer picanha normal... Vai comer salmão... Vai tomar... Vai tomar... É... Vinho do porto... Eu sei que quando eu cheguei aqui... Até hoje... Só comi foi frango... Eu comi tanto frango... Tanto frango... Que semana passada... Eu fui na casa de banho cagar... Eu caguei três ovos... Eu comi tanto frango... Que semana passada... Eu fui tomar um banho... Com o olho assim... De baixo para o braço... Que eu olhei... Era uma pena de galinha... Eu estou comendo tanto frango... Que eu acho que eu estou tendo imaginação... Tinha uma galinha assim... Cheia de pintinhos... Tinha mais ou menos 15 pintinhos... Atrás da galinha... Piu... Piu... Quando eu passei perto da galinha... Aí vem aquele monte de pintinhos... A cara de mim... Pai... 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 Eu sei que teve uma hora... Que vocês... Não sei se vocês sabem... Mas... Eles dão um hormônio... Imenso... O pintinho cresceu... Em 40 minutos... O pintinho já está cheio de hormônio... Para... Para o abate... E aqueles hormônios... Acho que já estavam fazendo mal... Para mim já... Porque eu vi uma galinha... Andando assim... Com a bunda meio pinada... De rabo assim... Olhei assim... Rapaz... Essa galinha está... Jeitosa... Acho que eu vou pegar... Resumindo... Eu vou parar de falar de galinha... Aí quando eu cheguei aqui... Eu pensei assim... Não... Eu vou morar... Eu vou morar lá no... Como é que fala... Num hotel cinco estrelas... Lá no centro de Lisboa... Quando eu cheguei... Eu fui morar numa casa... Que tinha cinco quartos... Lotada de gente... A casa tinha... Tinha mais gente... Que no campo de futebol... Da portuguesa... É... A casa que eu morava... Eu dividia o quarto com um colega... E esse colega... Ele... Ele... Ele morou em Londres... Três anos... E ele sabia falar inglês... Aí ele perguntou pra mim... Você sabe o que é... Como que fala... Dia de pagamento... É... Inglês? Eu falei... Não... Como que é? Dia de pagamento em inglês... É payday... Pay... É pagamento... E day é dia... Payday... Aí eu falei... Ah... Então eu acho que era pra você ser milionário... Porque você recebe cada pagamento... Aí a noite... Que eu vou te falar... Tem uma... Não... Tem uma noite aí... Que você fez... Porra... Eu falei... Eita... Recebi o pagamento completo... Teve uma hora que eu falei... Iiii... Eu falei... Hora extra... Eu acho que eles recebem... Eu acho que é marmita, né? Marmita é aquele mundinho... Aqueles... Aqueles... Sem som... É... Marmita estragada... Eu vou te falar... Eu sou tão mudo lá... Que... Olha... Pelo amor de Deus... No outro dia tinha três ratos... Batendo na porta... Assim ó... Os ratos morreram sufocados... Não... Se eu tivesse aquele dom ali... Eu vou te falar uma coisa... Eu ficava na faca de ceticida... E ia engarrafar... Porque aquilo lá é um dom... Tem que engarrafar pra vender... Porque ficou uma garrafa viva... Aí... Outro dia... Vocês é... É... Aqui vocês vão muito, muito... É... Banheira, né? Ficou lá na luz... A banheira... Tá ficando olhando assim... Como é que é esse negócio aqui? Aí... Pra tomar banho, né? Na casa de banho... Aí eu entrei... E aquele negócio é meio escorregadio... O chuveiro é solto... Nunca vi chuveiro solto... Aí... A primeira vez que eu fui tomar banho... Eu fiz assim... Aquele negócio... Especou lá de cima... Bateu no meu dedo... Ficava com engravada... Ah... Rapaz... Eu não sabia se chorava... Se cantava... A casa cheia de gente... Aí eu vi aquele grito... E todo mundo falando... O que é que aconteceu? Eu falei... Não... É que eu tenho o costume de cantar... De cantar no chuveiro... E... Eu tô tomando banho... Aí... Aquele negócio ficando escorregadio... E eu comecei a tomar banho... Parecia que tava surfando assim... E não conseguia chegar perto do banheiro... E eu assim... Tomando banho... Meio que surfando... Meio que surfando e tal... Sei que teve uma hora... Que eu levei um capote... Caí do outro lado da porta... Lá do outro lado da porta... Dá pra sair da porta... Enrolado naquele plástico... Naquele plástico de cortina... Sabe aquela cortina de plástico? Porque o senhorinho da casa... Vai lá na casa da China... Compra aquele plástico de um eu... Coloca lá... Porque na casa de banho pobre... Não tem boxe... Tem aquele plástico lá... Você vai tomando banho... Aquela merda vai rodando em você... Vai rodando... E você vai empurrando... Empurra com os pés... Parece um imã... Parece um imã... Como é que você empurra... Quando você termina de tomar banho... Você está mais suado... Que quando você... Porque você ficou meia hora... E você está com medo... Outro dia eu fui morar com um colega... E lá... Tinha uma toalhinha de rosto... Uma toalhinha bonitinha até... E toda manhã... Eu tinha o costume... De... De escovar os dentes... Lavar os rostos... Pegava aquela toalhinha... E secava... Toda manhã... Toda manhã... Até que um dia... Não tem aquela vontade... Aquela dor de barriga... Eu falei... Eu vou cagar... Quando eu cheguei assim... Queria papel higiênico... Não tinha papel higiênico... Aí eu chamei ele... O cara... Chega aí... Mano... Não tem papel higiênico... Eu falei assim... Rapaz... A gente usa papel higiênico... A gente usa bidê... Bidê... É... Tá... A gente usa bidê... E depois... Como é que se seca? A gente se seca... Com aquela toalhinha... Ai... Hoje eu tenho minhas toalhinhas... Hoje eu tenho minhas toalhinhas... Hoje eu tenho minhas toalhinhas... Eu me seco... Eu seco meu rosto... Eu só tenho uma dúvida... A gente é obrigado a ter duas toalhas? Olha aí... Obrigada... Obrigada...